O acidente foi por volta das 7 horas da manhã desta sexta-feira na PR-182, na Serra de Manfrinópolis. Esse caminhão ficou completamente destruído após o motorista perder o controle da direção e capotar. Ele ficou preso nas ferragens e foi retirado por equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros. O homem foi encaminhado ao hospital conversando e, por sorte, não foi mais uma vítima fatal, no local que já foram registradas várias mortes.